Queridos, bom dia! Que Deus abençoe sua vida. Nós estamos aqui em mais uma semana dos nossos 21 minutos de poder. E hoje nós vamos começar uma sexta lei que nós vamos estudar, a lei da base sólida. Olha aí que legal, a lei da base sólida. A confiança é o fundamento da liderança. A história de sucesso e fracasso de um líder faz uma grande diferença para sua credibilidade. É mais ou menos como receber e gastar trocados. Toda vez que o líder toma uma boa decisão, ele põe alguns trocados no bolso. Toda vez que toma uma decisão errada, tem de repassar alguns trocados às pessoas. Todo líder tem um certo volume de trocados no bolso. Quando assume um novo posto de liderança, então cada pessoa que assume um posto de liderança é como se ela tivesse moedas de um real no bolso. Ela acerta, ela acrescenta moedas. Ela erra, ela perde moedas. A partir de então, ele acumula ou gasta as suas moedas, os seus trocados. Para conquistar confiança, o líder precisa se tornar modelo de seguintes virtudes. Então, para um líder conquistar a confiança, ele precisa se tornar modelo nas seguintes virtudes. Competência, coerência e caráter. Competência, coerência e caráter. As pessoas perdoam erros ocasionais por falta de capacidade, especialmente se perceberem que você está se aperfeiçoando como líder. Mas não confiam em alguém que tem um desvio de caráter. Olha que palavra séria isso aqui. Nesse aspecto, mesmo os lapsos ocasionais são fatais. Então, as pessoas vão perdoar você se os seus erros são erros de aprendizado. Você está na rota do aprendizado e aí você está aprendendo e se aperfeiçoando. Mas se os erros que uma pessoa comete faz parte de desvirtuar de erros de caráter, aí, por mais que sejam pequenos, são erros que às vezes vai comprometer sua liderança. Líder nenhum pode perder a confiança do povo e ainda esperar manter a influência sobre ele. A confiança possibilita a liderança. Então, vamos ao primeiro dia da lei, da base sólida. E o personagem para a gente estudar vai ser Sansão. Então, Sansão e a lei da base sólida. Pensamento da liderança para hoje. A confiança é formada a partir do caráter e da credibilidade do líder. O texto dos básicos que vamos ler vai ser Juízes capítulo 13, do versículo 1 até Juízes capítulo 16, versículo 31. Todos esses capítulos que estão entre o capítulo 13 e o capítulo 16 serão os textos que nós vamos usar. Como alguém pode ser capaz de começar tão bem e ter um fim de vida tão ruim, olhando Sansão como exemplo, a partir dos relatos, Sansão poderia ser considerado um dos maiores líderes de Israel. Mas no fim da história, ele terminou sendo um dos piores. E aí a gente pode tirar muita lição da vida de Sansão. Bom começo, péssimo final. Sansão tinha tudo a seu favor. Era uma criança especial, profetizada pelo anjo do Senhor a seus pais. Ele tinha um destino e um propósito divino sobre a sua vida. As palavras do anjo foram registradas como se segue. Lá em Juízes 13, versículo 5. O menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Olha que palavra! Todo mundo lá nasce e precisa procurar uma profissão. Sansão já nasceu com a profissão pré-determinada por Deus, que seria juiz sobre Israel. Ainda criança, Sansão foi abençoado por Deus e o Espírito de Deus estava sobre ele, conforme Juízes 13, 24 e 25. Sansão realizou muitos atos de força durante sua vida e julgou Israel por 20 anos. Porém, apesar de seu bom começo, Sansão se meteu em confusão muitas vezes e acabou muito mal na sua vida. Estava fraco, cego e foi escravizado pelos filisteus, o povo de quem ele deveria libertar Israel. Então nós temos um homem que começou bem demais, mas que terminou muito ruim a sua história. Por que Sansão não se tornou o líder que ele tinha potencial para se tornar? Seu caráter desprezível transformou-o em uma pessoa indigna de confiança. E isso destruiu sua liderança. Ele era impetuoso, volúvel, inclinado à luxúria, temperamental, emotivo e imprevisível. São componentes químicos que, misturado em uma pessoa, o resultado vai ser derrota. Ninguém conseguia descobrir suas intenções, nem mesmo sua esposa, seu sogro ou os israelitas. Seu povo o prendeu e o entregou nas mãos dos filisteus para salvar seus pescoços. O fato de ser indigno de confiança se estendia, inclusive, a Deus. Então ele não era de confiança para a esposa, para o sogro, para a nação dele, inclusive para Deus. Ele era uma pessoa totalmente fadada ao fracasso, embora tinha tudo para dar certo. Sansão é um personagem muito forte para a gente estudar a base, a lei da base sólida aqui, que vai nos falar que Sansão não tinha base sólida nenhuma, embora todos os componentes que o forjavam eram componentes, eram palavras proféticas maravilhosas, mas o caráter de Sansão atrapalhava ele. O fato de ser indigno de confiança se estendia, inclusive, a Deus. Antes de se acabar, ele quebrou seu voto de Nazireu. Primeiro, antes do casamento, tocou o corpo de um animal morto, em Juízes 14, versículo 9. Segundo, deu uma festa de casamento regada à bebida, Juízes 14, versículo 10. Quando finalmente quebrou o terceiro voto, permitindo que seu cabelo fosse cortado, Deus removeu a unção de sua vida, conforme Juízes 16, 19 e 20. Sansão flertou com a desgraça repetidas vezes e ela o alcançou. Todos nós sabemos, quem estuda a palavra de Deus, que Sansão era um Nazireu. E como Nazireu, ele não podia beber bebida forte, ele não podia tocar em defunto e ele não podia raspar a cabeça. Todas as coisas que ele não podia, ele fez. Então você percebe uma pessoa que é difícil de confiar nela. É uma pessoa que é difícil de você acreditar e creditar nela algo. Sansão tinha tudo para ser um excelente líder, mas se tornou uma derrota e uma vergonha para o povo de Israel. Há alguns anos falei numa conferência sobre liderança para pastores na cidade de Albuquerque, Novo México. Quem está falando isso é o John Maxwell. Enquanto estive lá, conversei com um pastor amigo meu da cidade de Holston, no Texas, chamado John Bazanglo, sobre a questão de acabar bem. Enquanto falávamos, ele me mostrou uma velha Bíblia, bastante gasta, e diz John, recebi o chamado para ser pregador quando tinha 21 anos de idade. Conversei com meu sogro sobre isso logo depois do chamamento e sabe o que ele me disse? As coisas são assim, somente uma pessoa em 10 que entra no ministério estará nele quando chegaram aos 65 anos. Olha o que é que o sogro desse pastor John Bazanglo falou para John Maxwell. De cada 10 que entram no ministério, somente um chegará aos 65 ainda no ministério. Pude perceber que John estava ficando emocionado quando abriu aquela velha Bíblia e me mostrou a contracapa. Escrevi nessa Bíblia o nome de 25 amigos que estudaram comigo no seminário. Todos nós estávamos na casa dos 20 anos. Ainda não cheguei aos 65, mas sinto em dizer que 20 deles já abandonaram o ministério. Olha para você que coisa triste, olha que coisa decepcionante, frustrante. Então ele me olhou nos olhos e disse, estou lutando com unhas e dentes para ser um daqueles que vão permanecer. Quero acabar bem. Quero ir até o final. Penso que muitas pessoas acreditam que se estivesse tido um começo como de sanção, acharia um fácil liderar e acabar bem. Mas Deus dá a todos nós um começo suficientemente bom para sermos capazes de acabar bem. Depende de nós preservarmos nosso caráter e construir confiança entre as pessoas de modo que Deus possa usar nossa liderança. A falta de integridade de sanção foi sua ruína. Quando os líderes perdem a integridade, também perdem a confiança das pessoas. Essa semana vai ser osso, hein? Essa semana vai ser pancada pura. E quando isso se vai, eles estão acabados. Sanção pode ter acabado com algumas centenas de filisteus no fim de sua vida. Mas conseguiu isso à custa de perder sua autoridade e sua liderança como juiz, bem como sua própria vida. Então, vale até a pena a gente repetir esse pedacinho aqui, para fechar. A falta de integridade de sanção foi sua ruína. Quando os líderes perdem a integridade, também perdem a confiança das pessoas. E quando isso se vai, eles estão acabados. Sanção pode ter acabado com algumas centenas de filisteus no final de sua vida, mas conseguiu isto à custa de perder a sua autoridade, a sua liderança como juiz e perder a sua própria vida. Começar bem, mas terminar mal. Não há nenhuma vantagem nisso, não há nenhum louvor nisso. A pergunta para reflexão. Seus liderados o consideram uma pessoa digna de confiança? Então, a lei da base sólida, como o próprio nome diz, vai trabalhar essa questão da base, da sustentação. E isso aqui é importantíssimo. Isso aqui é indispensável. Isso aqui é insubstituível. Caráter. Se você não tiver caráter, você pode começar muito bem. Mas, com certeza, a exemplo de sanção vai acabar mal. Que Deus abençoe a minha vida e a sua vida. Abençoe as nossas vidas em nome de Jesus. Amanhã a gente continua na lei da base sólida, analisando a vida de sanção, o juiz de Israel. Beijo no coração.